Fala aí, fala aí. Fala aí, pessoal. Vamos nessa? Essa zurra tá torta. E aí, tudo bem aí com vocês? Tem alguém aí? Tem alguém aí? E aí? Tudo legal? Vamos lá. Pessoal, daqui a três minutinhos, não é? A gente entra e aí chama Gustavo e chama a nossa aluna convidada. É a Camila Montenegro. Vou dar só uma lida rápida aqui, só pra que vocês percebam o drama. Dá uma olhada nisso aqui. Dá uma olhada nisso aqui. Olha só. Primeiro lugar, TRT, sétima região. Primeiro lugar, TRF, primeira região. Segundo lugar, DPU. Quarto lugar, TRF, quinta. Quinto lugar, Dataprev. Sexto lugar, INSS. Nono lugar, TRT. De novo? Ela foi o primeiro lugar no TRT. Pode ser pra cargos diferentes, não é? Aí, vigésimo oitavo, quadragésimo nono. Ou seja, a menina é danada. As aprovações dela. É um negócio absurdo. Um negócio de doido. Um negócio de doido. Um negócio de doido. Mas é isso aí. Então, pessoal, vamos nessa. Vamos aí. Tá todo mundo bem? Tá todo mundo jóia? Vamos esperar das sete horas, né? Me contem aí alguma coisa. Me contem alguma coisa. Vamos esperar das sete horas pra daí o Gustavo entrar e a Camila também. Galera, olha só. Todo mundo sabe que esse bate-papo é pra gente tentar extrair ali, não é? Alguma dica pra que a gente possa adaptar a nossa própria realidade. O nosso próprio estudo, não é? Então, a ideia é essa. Então, são 40 minutinhos de um bate-papo leve, rápido, pra que você ali dê uma olhada numa pessoa que tá ali, que trilhou e já tá um pouquinho mais adiante, porque, muito possivelmente, você ainda não passou, não é? E aí, ela já tá um pouco mais adiante na caminhada, assim como eu, assim como Gustavo, assim como Titã Vespa, assim como Alexandre Araújo. Ou seja, os professores do Se Joga são ali concursados, como Bruno Cunha, como Thomas, que é o que nos ajuda também, nos ajudou no curso passado. Enfim, o fato é que você tem que extrair o que eu acho mais legal, não é? O que eu acho mais legal, de verdade. E isso, quando eu estudava isso, a gente tá pensando lá em 1997, 1996. Mas aquilo que me deixava mais entusiasmado quando eu estudava, não é, pra concurso ali, porque mesmo trabalhando em empresa privada, eu comecei a fazer os cursinhos à noite, de butuca, assim, né, calado. Porque se você chega numa empresa privada e diz que tá estudando pra concurso, a galera fala, pô, esse cara não tá apostando aqui na empresa. Então eu ficava ali de butuca, assim, ó, meio que escondido, estudando, porque Juju já estava estudando, tanto que ela foi aprovada antes de mim, e tal, e tal. Mas o fato é que o que me deixava mais entusiasmado era ver os exemplos, não é? Era ver, assim, tinha um professor que era muito amigo, depois escreveu o livro com a gente, a Mauri, não é? A Mauri. Então, é, olhar pra Mauri e ver ali um cara comum, doidão, 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 ele chegava comendo comida japonesa na sala, assim, aí se você sentasse perto dele, eu só sentava no fundão, até por isso. Ele cuspia nas pessoas, né? Ele ia falando, comendo e cuspindo. Eu falei, cacete, que onda é essa? É um cara comum, era um cara gente como a gente. Então, mal educado, mal educado, sem modos, sem modos, mas que passou, não é? Ele era TTN, depois passou pra auditor, enfim, assim como eu passei no concurso, enfim. O fato era o exemplo de você olhar uma pessoa, uma pessoa comum, igual a gente, e que conseguiu. Então, pra mim, velho, eu, sério mesmo, eu não me acho melhor do que ninguém, mas eu também não me acho aquém do que ninguém. Ou seja, se a pessoa conseguiu, eu dou uma olhada como é que ela trilhou o caminho, ah, eu também vou ter que conseguir. Ah, beleza, mas eu não tenho todo o tempo disponível, cada um com sua história, cada um no seu tempo. É por isso que tem que haver as adaptações, não é de que você com a sua própria história. Mas quando eu olhava os professores concursados, eu falava, porra, velho, eu tenho que conseguir também, vai ter que rolar. E isso é muito verdadeiro, porque hoje no trabalho, onde eu trabalho, tem vários ex-alunos, não é? Vários ex-alunos que estão lá, ex-alunos que estavam ali na sala, não é? Tem um colega, tem um colega que trabalha com a Geane, que é o Alírio, né? E a Sara. Eles passaram pra ATA, e eles passaram pra ATA, que é o assistente técnico administrativo, me esqueci, me esqueci. Mas era um cargo de nível médio na Receita Federal. E eles foram trabalhar lá na sala, não é? Que era a sala da revisão. E a gente, ó, pô, velho, estudem, não. E eram meus alunos, não é? Então, aí agora eles são auditores, trabalham com a Geane, com o Juju, Alírio, ajuda Juju, e Juju ajuda Alírio. E Sara trabalhou também um tempo, depois ela foi pra algum outro lugar, que eu não sei muito bem onde que ela está. Mas encontrei com ela no shopping um dia desse, ela numa casa de câmbio, comprando dólares, porque ia viajar pra Europa e tal e tal. Então, meu amigo, a ideia é essa. Eu acho que você ter como exemplo pessoas que trilharam o caminho que você está trilhando, isso é muito massa. E é nessa pegada que a gente vai entrevistar a famosa Camila Montenegro. A menina é um monstro em aprovação. Gustavo, já chamei você. Cadê Camila, velho? Então, olha a Camila aqui, olha as aprovações dela. E a gente vai conhecê-la, não é? E a gente vai ver... Fala, Gustavo! E aí, velho? A gente é uma menina como a gente, não é? Normal. Uma pessoa comum que estudou, trilhou o caminho e foi aprovada. Fala, Gustavo, é com você, velho. E aí, beleza? Qual é a mulher? Boa noite, boa noite aí pra todo mundo. Estava escutando aí o Ítalo falar. Da ideia daqui da live, eu acho que é isso mesmo que o Ítalo está colocando. É a gente mostrar que é possível, pessoas normais que passam. E mostrar um pouquinho do caminho, como é que foi trilhado o caminho, como é que a Camila, no caso, hoje, começou a estudar, como é que ela desenvolveu o estudo, técnica de estudo. Eu lembro que a última live que a gente fez, acho que foi aquela do primeiro colocado no simulado, no nosso simulado. E eu achei muito maneira a dica que ele deu de como que ele fazia a prova certa e errada, aquela coisa de marca tudo, não marca. E aí ele falava, cara, eu marcava primeiro as erradas que eu tinha certeza que estava errada, e aí eu fazia o balanceamento. Achei do cacete aquela entrevista. Então, acho que isso é bem legal, assim, a gente ir vendo, né? E a Camila, pra quem não sabe, a Camila lá de Fortaleza, foi sexta colocada no NSS, lá na região lá do Ceará, né? E, além disso, ela passou pro TRT, passou pro TRF, tá fazendo prova da OAB. A Camila já tem já uma trilha também de aprovações aí, grandes aí. Então, com certeza, ela tem experiência pra trocar aí com a galera, né? Camila, não, cara. Faz um contato aí com ela. Se você quiser, saia e faça um contato dizendo que a gente tá ao vivo. Eu não tô falando aqui que é informal. Como? Fala aí, velho. E aí... Ó, seu bagulho tá travando, viu? Tá? Ainda? Travou aí, velho. Acho que foi porque eu saí daqui e voltei. Ah, então tá. Deixa eu ver se eu acho a Camila aqui no WhatsApp. Ô, velho, enquanto você tá tentando falar com ela, eu também queria lembrar, pessoal, aquela entrevista que a gente fez com a Giovana Bittencourt, né? Que foi, Gustavo, você não tava, cara? Que você teve um compromisso, você teve que sair e tal. Foi. Cara, foi espetacular. Porque a Giovana Bittencourt, ela traçou uma trilha, cara, do início, assim. Normalmente, a gente já pega ali a pessoa, não, eu tava estudando, tal, não sei o quê. Cara, ela era tipo assim, ela não sabia o que era banca de concurso. Quando ela entrou num grupo, a pessoa, não, porque é a banca do concurso. Ela falou, como assim, banca do concurso? Então, ela começou verde, 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 velho. Sensacional a caminhada dela, a forma que ela relatou, cacete, velho. Eu não sei se essas nossas lives, elas ficam gravadas, velho. Elas ficam gravadas. Elas ficam gravadas, sim. Provavelmente, pelo Instagram, no IGTV, né? Que eles botam lá do Instagram. Elas ficam lá. Elas ficam ali. Então, galera, sim. A família da Camila, a Camila não me atendeu, não me respondeu, mas acho que ela vai aparecer aí, né? Tô vendo vários ex-alunos aí, ó. Se a Camila der bolo, a gente cata alguém aí, ó. Entra aí pra contar a tua história. Bora, bora. Não, na boa, pelo menos a gente fala do curso. Bora falar. Aí, daqui a pouco, a gente vai fazer isso aí. É bom até pra aproveitar aqui, né? A gente vai fazer agora, começar a preparação do segundo simulado nacional. Eu acho que é dia 5 de dezembro, né? Que a gente marcou, que é o primeiro sábado, primeiro domingo do mês ali de dezembro. A data, eu tenho que ver até aqui no calendário, mas eu acho que é isso. Acho que é 5 de dezembro, vai ser no domingo. Porque muita gente da outra vez... A gente vai alternando sábado e domingo pro pessoal e vendo o que é melhor, né? É isso mesmo. É 5 é um domingo. Então, 5 de dezembro tá marcado. A gente vai começar a semana que vem a divulgar, né? E aí, pra quem não sabe, é um simulado gratuito nos moldes da última prova do NSS com correção em vídeo, né? Então, acho que é bem legal, galera, participar. O primeiro foi bem bacana, né? Foram mais de mil... No final, acho que passamos de 1.500 pessoas fazendo o simulado. Aí, pouca gente preenche o cartão, porque ainda fica insegura, né? Tem aquele receio. Teve... Peraí. Camila, você entra no Instagram, aí vai estar o Ítalo ao vivo lá. Aí você clica, e aí você pede pra entrar. Vai ter uma camerazinha lá embaixo, e você pede pra entrar. E aí... Fala. Não, diga pra ela no Instagram. Diga pra ela no Instagram. Arroba prof.ítalo, não? Arroba prof.ítalo romano. Isso. Romano. Ítalo. Arroba prof.ítalo romano. Romano. Ah, Camila já entrou aqui. Camila... Entrou? Ótimo. Pede pra participar. Ali na camerazinha embaixo. E aí, resumindo, esse simulado nacional foi muito bom. A galera gostou bastante, né? Eu acho que vale muito a pena pro pessoal se testar, conhecer um pouco, ver como é que tá. Não quer participar do ranking, não participa. Tem gente que botou o nome, que foi desesperada pra sair. Então não precisa também se apresentar. Fala, Camila. Beleza? Beleza. Tudo bem? Tudo tranquilo. Já tava aqui preocupada. Fred, se a Camila der bolo na gente, a gente vai catar um aluno aqui, ó. Ex-aluna. Entra você aí. Não, gente. Tudo bem? Tudo bom. Tranquilo? Meu Deus. Tudo tranquilo. Camila, tudo legal? Oi, meu amor. Tudo bem? Tudo massa aqui? Prazer te conhecer. Olha, antes de você entrar aqui, eu tava mostrando, não sei se você vai conseguir ver, eu tava mostrando isso aqui. Peraí, isso aqui. Tá conseguindo? Ai, meu Deus. Vem cá, que violência é essa? Que coisa? Como é que você consegue tantas aprovações assim? Como é? Já tá no sangue, é isso? Ah, assim, né? É tipo... Eu acho, assim, que o que faz eu ter tantas aprovações é porque eu nunca parei de estudar. Vamos dizer assim, né? Desde que eu comecei a estudar em 2014, eu nunca parei totalmente de estudar. Eu sempre continuo estudando. Comecei só estudando, né? No começo, mais ou menos um ano, eu só estudava. E aí, depois que eu entrei na Defensoria Pública da União, que foi o primeiro concurso que eu passei, eu comecei a estudar e trabalhar. Então, mas mesmo assim, eu nunca parei totalmente. Eu diminuí o ritmo, lógico, porque quem tem aí uma rotina de trabalho sabe que pesa, né? Mas, assim, desde lá pra cá, eu posso dizer, assim, que não parei. Eu só diminuí o ritmo, mas continuei na constância. E eu acho que isso que fez diferença, sabe? Joia, que massa. Mas você estudava sozinha em casa ou você, assim, fazia videoaula ou livro, material? Como era a sua rotina de estudo? Faz o seguinte, me diz como era a sua rotina de estudo quando você só estudava e como ela passou a ser quando você trabalhava e estudava. Antes da, Camila, eu só aproveito aqui, Camila, quem estava falando justamente de que quem passa em concurso é pessoa normal, né? que gosta de sair, gosta de fazer uma farra, né? E não necessariamente é pessoa que vive pra estudar. E aí eu acho que você falou uma coisa muito legal que é concurso público é conhecimento acumulado, né? Dificilmente, é claro que tem sempre aquele cara que é fora da curva, que passa, tem. Mas esse cara é exceção, porque o cara que é fora da curva ele geralmente não quer nem concurso, né? Nós, nós três aqui, por exemplo, concursados, somos pessoas normais, Juju, pessoa normal, eu, Ítalo, então a gente gosta de farra nem do normal até, né? Então, assim, e aí você falou um negócio legal do conhecimento acumulado, eu queria aproveitar eu tenho um grande amigo que dá aula também aqui no Rio, Celso Flemmel, ele é professor também e tal, e Ítalo, o cara é fora, assim, fora do normal, o cara é, hoje ele estuda pra prático, ele é o terceiro colocado do concurso de cartório aqui no Rio, ele é procurador do Estado, e ele foi fiscal da Receita, foi fiscal do ISS, o cara também é, e aí uma vez ele conversando comigo, eu falei assim, Gustavo, a diferença, eu disse pra você, é que eu não parei de estudar desde 2001, é conhecimento acumulado, não é ser diferente, eu não parei, e aí é isso que a Camila falou, eu só queria aproveitar esse adendo aí pra ratificar o que a gente tava falando antes dela entrar, aí fala aí, Camila, sua rotina, antes e depois. a gente vê, e às vezes a gente vê no Instagram, né, ah, eu postei lá, eu estudando, ai meu Deus, ela estuda o dia todo, ela vive pra estudar, e na verdade não é, depois que eu comecei a trabalhar e estudar, o ritmo realmente cai um pouco, é normal, você fica cansado, tem outras pendências, tem casa pra cuidar, tem marido pra dar atenção, tem um bocado de coisa aí no meio do caminho. Eu agora, por exemplo, tô em obra, então tá uma loucura aqui em casa, mas pelo menos ali uma horinha, duas horinhas, eu consigo estudar todo dia, e aí eu acredito que essa seja a diferença realmente, porque você falou, né, sobre as pessoas serem normais, vale a gente ressaltar que eu comecei do zero mesmo, eu não sou formada em direito, né, quando eu comecei a estudar pro INSS em 2014, eu comecei do zero, eu não sabia nem o que era um ente federativo, União, Estado, DEF, porque eu faço engenharia, e pra engenharia a gente nem se liga nessas coisas, né, então eu sou engenheira e aí eu comecei realmente do zero, assim, a aprender os termos jurídicos, tudo, e estudava basicamente no começo por videoaula e resumos, né, comecei assim, aí fui vendo que tinha que adaptar mais um pouco, aí comecei a fazer muitas questões, e aí ficou nessa de videoaula, eu acelerava as videoaulas, né, porque um dos problemas da videoaula é justamente porque toma tempo, aí pra sanar esse problema, eu acelerava a videoaula, fazia muitas questões logo após, eu sempre gostei de fazer também as revisões de 24 horas e 7 dias, então desde o começo eu fazia revisões e foi indo, assim, uma coisa que me ajudou muito, 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 no INSS, especificamente, foram os simulados do Se Joga Vídeos, né, eu fiz muito simulados do Se Joga, muitos mesmo, e aí foi, é como você vai aprendendo, porque assim, se você não inseriu os simulados, você faz questões, mas você não tá, porque aquelas questões que você faz logo em seguida, elas são feitas pra você fixar o conteúdo, elas não são feitas pra você medir o seu desempenho, já os simulados não, os simulados, eles têm justamente essa função de fazer você medir o seu desempenho e também corrigir as suas falhas antes de chegar o dia da prova, no meu caso, quando eu errava alguma coisa no simulado, eu tinha aquela mesma sensação de quando você erra na prova, que você fica super chateado, e aí com essa chateação, eu acabava nunca mais errando aquele ponto, e aí foi o que me ajudou realmente, acho que eu devo ter feito bem uns 10 simulados na época do NSS. Aproveitando, só, eu sou fã de simulados, aqui no Rio de Janeiro a gente tinha uma cultura muito forte de simulados, eu devo ter feito na minha vida aqui de concurseiro, antes de passar para o Tribunal de Contas e tudo, sem exagero, pelo menos uns 200 simulados, ao longo de dois anos aí da minha vida. E assim, o simulado, como a Camila falou, a questão de prova é aquilo que já caiu que você não pode mais errar, porque aquilo já caiu. O simulado, a gente trabalha com questões inéditas e que normalmente a gente aperta mais do que a prova, justamente para te forçar a estudar, para você errar, eu não vou errar mais, eu vou estudar para melhorar, eu acho que isso faz puxar a pessoa para cima, né? Tanto é engraçado que no dia da prova, eu recebi a prova, gente, está faltando alguma coisa que não, esqueceram algumas páginas, algumas coisas, porque a prova estava muito leve, né? Tirando a surpresa lá da parte de assistência social, o resto estava muito leve, assim, eu estava realmente me sentindo muito bem preparada. Que legal! Deixa eu te dizer, a gente vem fazendo, Camila, essas entrevistas, com ex-alunos, aprovados, o Gustavo, é quase sempre a mesma fórmula, cara, é quase sempre a mesma coisa, exercícios, simulados, teoria, alguns se adaptam com videoaulas, outros nem tanto, alguns com livro, outros nem tanto, porque querem algo mais resumido, mais direto, mas é mais ou menos a mesma sistemática, não é? Mas, Camila, deixa eu te perguntar, você acabou que não falou, como é que foi agora a sua adaptação? Primeiro, você está em qual cargo e como foi a sua adaptação de trabalhar e estudar? Mudou o quê? Ou somente diminuiu o ritmo daquilo que você já vinha fazendo? Hoje, eu estou... Na verdade, eu assumi um dos concursos que eu passei faz, assim, uns 15 dias. Eu assumi analista no TRT, no Tribunal Regional do Trabalho, analista administrativo, que é um cargo que chama menos, por isso que demorou um pouquinho mais para ser chamado. Mas, estou muito feliz. Gente, vocês não têm noção da felicidade que é, não, assim. É incrível. A gente tem. A gente tem noção. A gente tem, né? A gente tem. Eu passei aí por alguns cargos, né? Eu acabei sendo chamada para o INSS, mas não assumi, porque resolvi ficar na Defensoria Pública que era na minha cidade, era Fortaleza. aí assumi Defensoria Pública, fui chamada na INSS, mas não fui, fui chamada no TRT, que eu trabalho hoje como técnica, assumi, passei três anos como técnica, agora fui chamada como analista. Então, assim, é... E qual é a próxima meta? Qual é a próxima? Já está pensando num próximo, né? Ou não? A meta, eu vou ter que dobrar, porque ela acabou de ser atingida. É. Eu acabei de passar na Cefaz, Auditor Jurídico, para a Cefaz do Ceará. Ah, que maneiro, legal, pô. É. Não, mas... Mas você fez o concurso, já foi aprovada para a Cefaz, é isso? Já. Está faltando só sair o resultado definitivo, mas já saiu o resultado dos títulos. Pelo que eu vi lá, eu fiquei em oitavo lugar, né? Lógico que pode... Não, é para mudar, porque já acabou a fase dos títulos. Mas a gente sempre espera sair o resultado definitivo e vai para comemorar. E são quantas vagas? São três vagas imediatas, mas a presidente disse que vai chamar todo mundo do cadastro de reserva, né? Vamos ver. Vamos ver. Que massa. E hoje você faz direito e vai se especializar em direito previdenciário, é isso? Ai, meu Deus. Hoje eu trabalho com direito previdenciário, então, você acredita? Você trabalha? É. Lá no tribunal que eu assumi agora, faz 15 dias, como analista administrativa, eu estou na chefia da sessão de benefícios previdenciários. Mas isso é bom, não é bom? É, eu gosto. Estou brincando contigo, mas eu gosto. Mas é mais a parte do Luiz Gustavo, é mais a parte de servidores. De servidor, de servidor. Joia, joia. Fala aí, Gustavo. Legal. Não, estou ouvindo aí a Camila, que a Camila tem muita aprovação para contar mesmo, né? E, Camila, você antes, você estudava quantas horas por dia antes de começar a trabalhar? Hoje você falou que faz uma manutenção de pelo menos uma, duas horas por dia, né? Eu acho isso legal também porque quando eu comecei a estudar, a gente começa, qualquer tempo disponível, a gente está estudando. Não trabalha, só estuda, então. E aí, depois que eu passei, eu também comecei a fazer isso, até porque a gente aprende a estudar melhor. Então, a gente, a vida é melhor, a gente com mais técnica, vamos dizer assim, sentar duas horas por dia para estudar do que sem técnica sentado oito horas por dia, né? Então, eu também passei a fazer isso. Mas antes de você trabalhar, você estava o quê? Oito horas por dia? Antes de eu trabalhar, eu fiz mais ou menos um horário fixo para mim. Por quê? Porque nos momentos que eu estivesse muito cansada, eu ia só mentalizar, é só terminar esse horário e eu estou livre. Então, eu resolvi que eu gosto muito de acordar cedo, né? Eu acho que quanto mais cedo você acorda e começa a fazer suas coisas, mais rápido você termina. Então, eu começava a estudar às seis da manhã, devia dar umas seis e quinze, porque eu levantava, escovava os dentes, enfim, e já voltava. Estudava até a hora do almoço, almoçava mais ou menos onze e meia, não parava, já voltava depois do almoço, ficava até às cinco da tarde. É realmente algo muito puxado. Só que, para mim, naquele período, era algo que eu estava conseguindo manter, né? Eu falo muito para o pessoal que conversa comigo e tal, meus mentorandos. você tem que sentir. Se você acha que você consegue manter aquele ritmo pelo período de tempo que você se programou, no meu caso, eu me programei para passar em dois anos. Eu consegui passar mais cedo, em um ano. Mas eu tinha essa mente de que vou demorar dois anos, né? É um projeto de médio e longo prazo, eu preciso ir com calma, com qualidade, eu não vou querer juntar um edital no outro, querer fazer as coisas atropeladas. Então, assim, com o tempo, quando eu comecei a trabalhar, eu tive que diminuir realmente esse ritmo, porque era um ritmo muito puxado. E aí, com um ano, né? Como eu falei para vocês, com um ano, eu fui aprovada na DPU e comecei a trabalhar. E aí, eu comecei a fazer três horas por dia. Depende muito, assim, do ritmo do seu trabalho também, né? Lá na defensoria era tranquilo, então eu chegava, eu não estava tão cansada, assim. Dava uma descansada, assim, de meia hora, quarenta minutos e já voltava a estudar. Mas você começou no presencial aí, não foi? No Prime lá da Colidiane, não foi? Era Master ainda ou já era Prime? Nem sei. Já era Prime. No presencial, eu fazia muito também simulados, eu gostava muito do simulado. Eu já era fã dos simulados, né? Onde tinha simulado para o NSS, eu fazia. E uma coisa que o Itam falou, eu vou até fazer uma vírgula na frase dele, que está correta. Ele falou assim, não tem segredo, é sempre a mesma coisa. É simulado, é questões, é a forma de fazer revisões. Só que essas coisas, que são sempre feitas do mesmo jeito, elas têm um jeito de se fazer, né? Eu costumo dizer que a estratégia, a técnica, ela tem muito peso também, sabe? Às vezes eu conversando com o pessoal, eu vejo assim que muita gente ia para um lado e eu ia exatamente para o outro. Ah, eu olhava um edital, aí tinha lá raciocínio lógico, redação, administração financeira orçamentária, aí a galera, ixi, isso aí eu não estudei não, eu vou fazer o outro cargo. Eu já pensava o contrário. Eita, matéria difícil, o povo vai correr, então é esse cargo que eu vou fazer, entendeu? Perfeito. Então, tem muito assim de estratégia, os simulados, por exemplo, que eu falei que eu fiz muito, mas tem gente que só faz o simulado e eu acho que fazer o simulado é o de menos, assim. Você tem que saber analisar o simulado também. Você tem que, a partir do resultado do simulado, corrigir as falhas para aí depois fazer outro simulado, corrigir de novo e por aí vai, né? Então, tem tudo isso. É, rapidinho. Eu acho que o simulado exatamente é a hora que você vai, como é que eu vou fazer na hora da prova? Eu vou começar por qual matéria? Eu vou marcar tudo? Eu não marco tudo? Eu falo para o pessoal, né? Não quer marcar tudo? Beleza, mas aquelas que você não marcou, coloca ali, ainda quando você não bote no cartão, se você tivesse marcado, eu tinha me dado bem, tinha me dado mal, e aí você começa a, pô, não, eu tenho que deixar o mínimo de questões em branco, mas eu tenho uma margem aqui. Então, eu acho que isso tudo, o simulado te ajuda a traçar isso na hora da prova. Aprender a marcar no cartão resposta, porque a gente, né, concurseiro não pode errar no cartão resposta, então a gente tem que aprender como é que eu vou fazer, eu vou marcar lá, eu vou passar a caneta, isso tudo é no simulado que a gente aprende, né? Fala aí, Eta. Ô, Camila, voltando um pouco lá em 2014, porque agora a gente, você está sempre falando aqui das suas aprovações, do método, muito massa, é como eu disse, é um pouco repetido, mas cada um com o seu, com o seu cada um, não é? Com o seu cada qual, enfim, cada um com a sua estratégia e planejamento, mas voltando lá para 2014, quando você começou a estudar, primeiro, pensou em desistir? Segundo, consegue lembrar algum erro no caminho que você falou, pô, isso não serve para mim, isso não está legal para mim. Então, se pensou em desistir ou se teve no caminho alguma coisa que você falou, não, isso não é legal. Certo. Se pensou em desistir, a gente pensa todo dia, né? Até hoje, por exemplo, na prova da Cefaz, a última que eu fiz agora, com certeza, eu pensei várias vezes, meu Deus, eu não estava fazendo prova da área fiscal, tem tanta gente estudando, só que a gente não para para pensar que mesmo que eu tivesse começado, sei lá, dois anos atrás, a estudar, há dois anos, né? A estudar, já ia ter gente estudando. Há cinco anos, já ia ter gente estudando. Então, não adianta, é só você realmente pensar que é você e você mesmo e você se superando a cada dia, né? E desistir, como você perguntou, toda hora a gente pensa nisso, mas aí a gente joga tudo para o alto, aí dá cinco minutos, a gente pega tudo de novo e vamos. E a questão do erro, sim, teve uma coisa que, graças a Deus, eu descobri bem no começo que eu não poderia errar e eu boto todas as minhas aprovações em cima desse acerto, todas, sem falta, que é a formação de base. hoje as pessoas me perguntam, Camila, como é que você faz para passar tanto para a TRF como para a área fiscal, como para a INSS, TRT, ou seja, são áreas um pouco diferentes, né? Como é que você faz para passar nesses concursos? É tão diferente e eu digo formação de base. Formação de base fez toda a diferença na minha preparação. Quando eu digo formação de base, é porque eu passei um ano e meio, mais ou menos, só vendo as matérias do INSS, que para outros concursos são base, tirando direito previdenciário, então vai matar, tirando direito previdenciário, as outras matérias são base para todos os concursos da área administrativa. Então, como eu passei um ano e meio estudando para o INSS, eu passei um ano e meio formando base, né? Perfeito. E aí, quando eu fui fazer outros concursos, eu já sabia muito de direito administrativo, eu já sabia muito direito constitucional, eu já sabia informática, coisa que muita gente não para para estudar direito, eu tinha base de informática. Então, quando você vai para outras provas, você só alinha pontos, sabe? Você inclui, por exemplo, direito do trabalho, processo do trabalho, para um TRT, ou então, processo de paz. Aí sim, foi um grande desafio, porque eu tive que incluir várias disciplinas, mas assim, torna-se tudo mais fácil quando você não corre contra o tempo e não quer fazer as coisas atropeladas e você realmente faz tudo direitinho para ter qualidade no seu estudo e formar essa base. Camila, eu não sei se você vem acompanhando, talvez já não mais, não é? Sobre isso que está acontecendo em relação ao INSS. A gente está assim, tem um pedido para a realização do concurso e a gente aguarda a autorização para daí sair edital. Mas a gente não se joga, tanto eu quanto o Gustavo, a gente está sempre muito próximo dos alunos e tal, a gente está sempre fazendo as lives e a gente é muitíssimo sincero em relação a isso. A gente não fica aqui vendendo ilusão do tipo, vem estudar para o INSS, vem para cá estudar para o INSS porque vai ter o concurso. A gente não faz isso, mas a gente sempre fala isso que você falou. Gustavo muito repete isso com muita firmeza de que, olha, as matérias para o INSS são matérias básicas e em relação a direito previdenciário, ainda que não seja uma matéria que a gente possa aproveitar em outros certames, mas é uma matéria importante para a vida. É uma matéria bacana de você saber, você conhece pessoas da família salário-maternidade, é uma aposentadoria e é um direito cidadão. E para a galera do direito cai, sim, previdenciário, em muitos tribunais. Sim, sim, sim. Então, mas é um direito cidadão, independente de qualquer coisa. Então, a gente está sempre principalizando aos alunos de que, olha, estudar para o INSS é ter essa base que você falou. Isso que você falou foi matador. Na verdade, é sempre assim. São as matérias, constitucional, administrativa, informática, português, que cai em todo concurso. Eu diria... Ou seja, precisa-se estudar sem estar muito preocupado se haverá ou não concurso, porque se aproveita esse estudo para qualquer outro certame. Isso é importante. Eu diria que todos os concursos de tribunal, área policial, o INSS é o que tem as matérias mais básicas. Entendeu? Assim, você pega a polícia, tem uma coisa específica, penal, processo penal, agora tem contabilidade. Você pega PRF, tem legislação de trânsito. Aqui é o previdenciário, o resto é a base mesmo para qualquer concurso. Por exemplo, direita de trânsito é tudo. Só o que é a licitação de contrato, o resto é tudo. Entendeu? O que eu daria de dica, se vocês me permitem, lógico, Já seria a próxima pergunta. Diga uma dica importante a quem sabe. Está tudo isso mesmo. Eu pegaria a matéria do INSS, certo? Eu pegaria toda a matéria do INSS, incluiria a administração, para abrir um pouco o leque, só a administração, e estudaria um pouquinho mais de constitucional, porque o edital de constitucional é bem chuto, né? É bem chuto. É bem chuto. É bem pequeno. É bem pequeno. Pronto. A partir daí, botou as matérias do INSS com um pouquinho de administração geral, não precisa nem entrar em administração pública, essas coisas todas, não. Um pouquinho de administração geral e aumentando um pouquinho do edital de constitucional, você está pronto para qualquer concurso da área administrativa. Não tem para onde correr. Bernardo. Massa, massa, massa. Então, você abre um pouco o leque, já que a gente não tem data específica para sair o INSS, você não fica tão preso, mas, ao mesmo tempo, você está se preparando 100% para o INSS. E eu vou aproveitar, já que a Camila está falando do INSS, que ele também falou, como a gente está com bastante gente acompanhando, é o que o Italo falou, a gente aqui no Se Joga, a gente não fica, ah, o INSS vai sair esse ano, vem? Não, a verdade é que eu até falo para o Italo, e todo dia de manhã a gente manda mensagem, Italo, rapaz, esse concurso é uma cabeça de porco que eu não saio, meu irmão, que negócio é esse? Mas assim, cara, a necessidade do INSS é gigante, e isso não condiz com o andamento das coisas, entendeu? A gente fica perplexo com a vontade política, não é possível, não é possível, entendeu? Rapaz, eu acho que o ministro lá, ele teve algum benefício negado na INSS, e aí ele tem raiva da INSS, não é possível, cara, entendeu? com a vontade política. Rapaz, essa semana o Ítalo botou uma nota do sindicato, do servidor, que se matou, por conta da pressão, negócio de processo, o sindicato soltou uma nota, falando disso, eu falo, cara, é impossível não ser esse concurso, mas por outro lado, você olha e fala assim, cara, cadê ele? Tá lá autorizado, saiu na alô e tal, mas cara, e aí? Tá autorizado ou não é? Tá previsto, falta essa autorização, e já era pra estar saindo, isso já começa até a preocupar mesmo, eu falo, caramba, cadê? Gustavo, mas assim, nas minhas aulas, particularmente, eu tô sempre falando, seja no final da aula, até mesmo no início da aula, sempre dizendo aos alunos justamente isso, olha, tem que fazer esse sobrevôo, tem que estudar, como a Camila tá falando, olha, essas são matérias básicas, faz um sobrevôo, analisa a situação, porque o estudo não pode ser perdido, não é? Eu não sei se você já passou por isso, mas eu já passei por isso, eu lá no ano de 1999, eu era já do Tribunal de Contas, e tava estudando pra auditor da Receita e da Previdência, na verdade, da Previdência. Então, foram suspensos os concursos com o Fernando Henrique Cardoso. Aconteceu comigo. Aconteceu com você também? Com todo mundo vai acontecer, é sempre assim. Sempre assim, não é? Mas isso não fez, mas isso, Camila, quando a gente, tanto eu quanto o Juju, minha esposa, e a gente tava estudando e tal, e a gente tava muito preparado até, pô, agora a gente tá esperando só a prova chegar. Aí veio o Fernando Henrique e suspender os concursos. Isso desanima um pouco, você fica, poxa, caramba! E agora? Mas isso não fez com que a gente parasse de estudar. Então, a gente, olha, foi mantendo, porque em algum momento, algum outro concurso, até mesmo o concurso, se apresentaria pra gente com interesse. Então, a gente tinha que estar, era já preparado para qualquer coisa que fosse acontecer no futuro. Aí, logo depois, acabou a suspensão e teve o concurso que a gente desejava, que era o Auditor da Previdência. É aquela mesma história, né, Ítalo? Assim, quando a gente ouve vocês, professores, falando, e agora eu falando, as pessoas pensam assim, ah, eles estão falando isso, que concurso não vai acabar, que sempre tem essa história, porque eles são interessados, né, porque eles dão aula e tudo. Gente, eu digo por experiência própria, quando eu estava estudando, eu passei por isso e eu pensei exatamente isso, ah, não, os cursinhos estão dizendo que não vão acabar, porque eles estão interessados em vender curso, mas não é, isso acontece o tempo todo, todo ano, a cada dois em dois anos, a cada mandado de presidente novo, sempre vem com essa história de que os concursos vão acabar, eles ficam represados por um tempo e depois vem com tudo, assim como veio agora na pandemia. Gente, eu nunca vi tanto concurso saindo da minha vida, parecia que eu ia abrir a geladeira para tirar alguma coisa e ia sair um edital. Verdade. São os concursos municipais, são os concursos estaduais e até mesmo federais, tem muita coisa, não é? Então, para os nossos alunos em INSS, as matérias básicas vão justamente habilitar, seja para o INSS, seja para algum outro concurso de interesse, não é isso? Isso, exatamente. E, principalmente, bater nesse ponto que, na verdade, eu sempre falo no meu estadunidão, as pessoas, às vezes, entram por um ouvinte, saem pelo outro, mas cá lá estou eu batendo nessa tecla. Formação de base, ela é muito importante, porque, às vezes, a gente quer correr contra o tempo, a gente quer apressar o passo porque está desesperado para passar e fica pensando, ah, eu posso estar perdendo uma oportunidade, mas, ao mesmo tempo, você vai perder tempo querendo ganhar tempo. Você vai demorar mais a passar se você ficar engatando um edital no outro, correndo, fazendo uma coisa mal feita. É não ter direção, não é? Na verdade, você tem que ter uma direção. Você pode até abrir um pouco o leque de uma forma inteligente, mas não pode tentar de tudo ao mesmo tempo porque não vai conseguir. Camila, eu já vi que você é uma menina desenrolada, estudava e estuda bastante. Me diga alguma matéria que você tinha alguma dificuldade e o que você fez para sanar. Foi administrativo, eu tenho certeza. O professor não ajudava, é isso? Não, aí foi isso. Aí achou o professor para ajudar. Gente, eu adorava o administrativo, adorava o administrativo, adoro o administrativo. por sinal. Por sinal, eu falei com o Luiz Gustavo, eu não largo ele nem a pau, nem que eu estou ajudando para a juiz, eu ainda vou estar assistindo o curso do NSS com ele, porque ele é muito bom. Esse cara vai ficar todo cheio e vai pedir aumento lá no Se Joga. Depois você passa o teu Pix aí, Camila, para no final a gente ter certeza. Combinado, pode deixar. Mas o pior que é verdade, viu, gente? Eu vou aperreando ele por curso, ele está de prova aí. Eu sempre posso estar estudando para a CFAZ, mas eu sempre estou com o Luiz Gustavo, é incrível. Que massa. Mais uma matéria que você tinha que estudar. Informática, com certeza foi. É porque assim, informática, ela é uma matéria que você, não é que nem direito, que você lê e consegue responder as perguntas depois, né? Ela é uma matéria que você assiste a aula ou vê o conteúdo, você vai fazer as questões e você erra. Aí você estuda de novo a mesma coisa, vai fazer as questões, erra de novo. Quando é da terceira, quarta vez, você acaba acertando as questões, não sabe muito porquê, assim. Mas você vai, não é, pior que é, porque assim, como é uma matéria muito, são detalhes muito vastos, né? Eles perguntam até qual o terceiro submenu do item 3. Aí você fica, meu Deus, eu nunca vou aprender tanto submenus. Mas assim, aos poucos, você vai estudando, você vai absorvendo e aí você vai começando a acertar as questões e você não vai entender, meu Deus, como é que eu estou acertando essas questões? Ah, mas é porque eu vi isso, eu fiz um simulato que tinha isso, eu, eu, então, Ou seja, na repetição. Nesse caso aí, é uma repetição. 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 E é um estudo mais devagar, assim, que você vai crescendo aos poucos. não é como o direito que você lê e consegue logo em seguida responder. A gente, a gente, quando estava estudando para auditor, para fiscal, para fiscalização, a gente identificou como a matéria mais importante e a mais difícil era contabilidade, mais ou menos assim como informática. E Juju, ela começou a estudar antes de mim. Então, quando eu comecei a estudar, ela falou, eu falei, cacete, isso aqui não é muito fácil, não, velho. Essa contabilidade aqui vai criar um certo problema. E ela fez um método, ela fez um método que era cansativo, mas que eu acho que é mais ou menos isso que você falou. Ela fazia o seguinte, tinha o primeiro capítulo, digamos que contabilidade de dez capítulos. Assim, demonstrações, enfim, aí ia lá, lançamentos, contatei, não sei o que lá. Aí a gente ia, estudava o primeiro capítulo, aí beleza, fazia, aí estudava o segundo capítulo. Mas aí voltava para o primeiro capítulo, estudava de novo, e estudava o segundo capítulo, para depois ir para o terceiro. Depois voltava para o primeiro, segundo, terceiro, para ir para o quarto. Meu amigo, era uma repetição insana, mas também não tinha questão que a gente conseguisse resolver. Eu acho que informática é um pouco disso, é um pouco da repetição, não é? De você ficar vendo, revendo, revendo, revendo e vai entrando por osmosis. Eu não posso dizer que a engenharia não me trouxe nada para o mundo dos concursos, porque foi uma coisa que ela me ensinou a levar porrada e continuar andando. É mais ou menos nesse sentido que eu fui na informática. Era errando e, ah, uma hora eu vou acertar, vou continuar aqui. E, assim, graças a Deus, chegou um ponto de eu estar baritando as questões de informática. Então, chega um momento, realmente, que você, que você vê a glória. que massa, que massa. Não, mas estudar física 1, 2, 3, 4, cálculo 1, 2, 3, 4, cálculo numérico, isso não é muito legal, não, né? Derivada integral. Ah, Maria. Mas massa, muito massa. Gustavo, velho, a gente está caminhando para o final, são 40 minutos, não é? Porque senão vai... Na verdade, assim, acho que a Camila, pô, já falou aí tudo que a gente queria mesmo espremer dela aí, deu dica, já falou como estudar. Eu queria aproveitar aqui até para o pessoal seguir o Instagram da Camila, que a Camila também faz mentoria, né? Para concurso, ajuda o pessoal a estudar. Então, quem tiver interesse, entra lá em contato com ela, segue ela no Instagram, porque a Camila já está aí com o currículo, rapaz, acho que está melhor do que o meu já. Então, aproveita aí. Ela já está aí. Gustavo, estreita aí relação com Camila, cara, chama ela aí. Quando ela já não quiser mais estar estudando e trabalhando, chama para dentro, se jogue, eu acho que ela pode contribuir bastante. mas não, mas eu estou dentro. Se você quiser gravar alguma coisa para a gente lá e tal, a gente fala como é que nem tudo. Beleza? Acho que é legal. Grava alguma coisa. Eu só se joga até hoje, viu? Eu só se joga até hoje. Que massa gravar. O pessoal está perguntando. É camila.montenegro. 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 Então, é só... Está aí. A Bely colocou aí para vocês e no bannerzinho tem lá o Instagram dela também. Isso, mas eu digo assim, o que vocês precisarem de mim sempre podem, podem me chamar. Eu sou só gratidão assim por vocês e acredito que essa é a real recompensa de vocês é verem que os alunos estão crescendo aí na vida depois de passar pelo Se Joga. Então, deixando os meus agradecimentos. Na época, eu fiz já os agradecimentos do INSS, mas agora eu dou meus agradecimentos pelas outras aprovações que são também mérito da base formada. Que joia, que joia. Gustavo, depois... Eu estou pensando aqui, na próxima, pegando esse gancho da Camila de mostrar para o pessoal que o INSS é uma base e para a concurso, a gente pode chamar o Cristiano, que é muito amigo nosso, aproveitou todo o estudo, passou no TRE, passou no TRE analista Maranhão, não foi chamado, mas passou, ficou acho que o oitavo lugar, mas era no sete, algum negócio assim. Velho, e ele é no TRE, né? Velho, eu não sei se a gente consegue aqui no Instagram dividir em quatro, mas se não conseguir, eu saio, você leva a conversa com o Cristiano e com a Camila, não é? Sim. Para que os dois, inclusive, batam um papo assim de como é que foi o estudo dele, se tem concordância, o Cristiano é meio doido. Cristiano, esse nosso ex-aluno é amigo, já esteve aqui em Salvador, já fomos para o jogo do Bahia, mas o bicho é meio da pavirada, ele é um século de cabeça. É bom é assim, né? É bom é assim, vai dar certo, vai dar certo a conversa. Mas é isso, Camila, que massa, muito obrigado, valeu mesmo. Contem comigo sempre, viu? Parabéns pelas aprovações, guerreira, muito massa, parabéns de verdade mesmo, é jóia esse exemplo. Gustavo, e aí? Fechou, para mim está tranquilo, Camila, pô, arrebentou aí, mandou o recado, e pô, queria te agradecer também, Camila, valeu mesmo aí, a gente estava custando a conseguir marcar o dia, estava enrolado semana passada, e tal, Camila, pera aí, segura aí, e aí mandei para ela, ontem o banho ela não viu, eu falei, bom, mas já vou anunciar, e aí, valeu mesmo, obrigado. Comigo não tem isso não, é só chamar que eu estou dentro, só chamar, viu? E parabéns aí, por toda a tua trajetória também, né cara, que você está arrebentando, e vai arrebentar mais ainda, pode ter certeza. Obrigada, vamos aqui repetir o Instagram dela, arroba Camila, arroba Camila, ponto M Montenegro, e aí, quem quiser ir lá, pegar uma dica lá com Camila, fazer a mentoria dela, vai lá, já não precisa nem indicar, já fez a propaganda dela aí, com a simpatia, e com o currículo vencedor dela aí. E quando vierem a Fortaleza, não esqueçam de me chamar para tomar uma cerveja, viu? Rapaz, eu casei em Fortaleza, eu fiz questão de casar em Fortaleza, porque eu sou formado por Fortaleza, eu casei aí no Vianas, nas Dunas, ali nas Dunas, casei no Vianas, acho que nem existe mais no Vianas hoje, fiz 13 anos casado ontem, mas conheceu o Vianas? Eu casei aí, pô, eu vivo na Crocobit, eu sou padrinho da filha do chefe da segurança da Croc, conheço um monte de gente aí, sou apaixonado por Fortaleza. E dei muita aula no Prime, com a Lidiane, com a Giovanna, uma galera lá do Prime, tem o maior carinho pelo pessoal, pelo Boni, que era o antigo dono do Prime, que era master na época, eu falo que eu sou cearoca, acho que a Camila aí deu ruim a internet dela, logo na despedida. É, Gustavo, velho, então bora fazer daquela forma, você sai, se Camila entrar, ela sai, e a gente vai finalizando. Velho, foi muito massa. Valeu, galera, obrigado aí pela audiência, batemos quase 150 pessoas aí hoje, gente pra caramba. Ô, velho, foi muito massa esse bate-papo, muito massa, a menina é desenrolada, não é? trouxe dicas importantes. Uma simpatia, trouxe tanta dicas, show de bola, show de bola. Eu já devo ter feito contato com ela ali, com os aprovados do Se Joga, mas assim eu não lembrava de nome, uma simpatia, muito massa mesmo, show de bola. Beleza. Valeu, galera, eu saindo aqui, todo se despede aí de vocês. Valeu. Valeu, Gustavo, beijo em Vitória. Pessoal, é isso aí, então Gustavo, eu acho que não tá nem conseguindo sair, o bicho é todo atrapado, meu irmão, o bicho é todo atrapalhado, mas é isso aí, galera, o bate-papo foi sensacional, a menina muito desenrolada, mas enfim, ela deu uma ajustada naquilo que falei, que é muito justo, quando eu falei que as pessoas, elas repetem, porque foi assim comigo, foi assim com o Gustavo, foi assim com ela, foi assim com a Giovana, foi assim com o Cristiano, que é o nosso amigo, foi assim com o Bruno Cunha, foi assim com todos, com o Thomas, com todos. Todo mundo é teoria, exercícios, simulados, volta para a teoria, exercícios simulados, mas claro, cada um ali com o seu próprio método, com o seu próprio tempo, enfim, mas a fórmula é essa. Galera, forte abraço, vamos juntos nessa caminhada, a gente está lá no Se Joga, valeu, forte abraço, valeu, valeu. Belli, eu saio daqui e grava, é isso? É isso, Belli? Vai para, tá, eu vou tentar aqui, é isso, eu vou tentar repetir, tá? Meu celular está dando meu pau, acho que vai ficar, vai ficar gravado, alguém entrou aí, a Meire Borges entrou aí, Belli, eu saio e gravo, não é isso? Show! Vamos lá.